O que o general Negrão está nos dizendo é que o primeiro problema fundamental da educação no Brasil é a falta de referência boa. As pessoas passam a vida inteira lendo livros oportunistas, sensacionalistas, livros de clichês. É preciso que antes de mais nada as pessoas construam uma espécie de projeto de leitura com profundidade. Porque parece estranho um economista aqui dizer a vocês isso, mas o que resolve a economia de um país, o que faz o país melhorar, nunca está na economia desse país. O que faz um país melhorar é a qualidade da elite que está acima da economia. A economia é uma coisa muito rasteira, muito pedestre, eu sempre digo que é uma coisa, a economia é uma atividade achinelada, atamancada. Ele é uma atividade rádio do chão, assim mesmo, da reza do chão. E o que faz o país funcionar não é a qualidade dessa economia, é o que as pessoas que estão acima da economia são capazes de fazer por essa economia. É o tipo de ambiente intelectual, o ambiente de visão de mundo que os melhores indivíduos da elite são capazes de criar. No entanto, quando a gente vê a elite brasileira, quando eu digo elite eu quero dizer, os professores, elite intelectual, professores universitários, jornalistas, comprando as ideias com uma simploriedade tão extraordinária, por exemplo, agora com o advento do novo Papa, a ideia que a mídia está tentando construir em torno da imagem do Papa é que ele é um super reacionário de direita. E quando a mídia começa a chamar o Bento XVI de reacionário de direita, ela está demonstrando que ela não tem a menor ideia de quem é, por exemplo, o cardeal Lefebvre. O cardeal Lefebvre era de direita, o cardeal Lefebvre achava que esse atual Papa, o Papa que morreu, o João Paulo II, era um Papa antroposófico. Isso, não sei se vocês sabem o que é, mas é um pouco de xingamento em linguagem eclesiástica. O sujeito que era de direita mesmo, que era conservador ao extremo, o Carneal Lefebvre, que era contra o Conselho Vaticano II inteiro, esse sim poderia ser taxado em direita. O cardeal Ratzinger é um cardeal, de certo modo, obviamente que ele não é um esquerdista, ele não gosta da trilogia da libertação, ainda bem. Ele é um sujeito que tem uma noção de moral muito boa, ele é contra o relativismo na igreja, no que faz muito bem, mas ele está longe, longe de ser um sujeito de direita. No entanto, começa já uma com o clichê de que o Ratzinger é de direita, e na medida em que esse clichê não é debatido por quem tem o dever de fazê-lo, que são os intelectuais em geral, os jornalistas, os professores, os escritores, enfim, os comentaristas, então cria-se mais uma mistificação, mais uma mentira que vira verdade. Então, o que eu acho que o que o general está nos dizendo aqui é que em torno dos acontecimentos de 64, há um conjunto enorme de inverdades que se tornaram corriqueiras e tidas como sacros santas, e isso tudo veio pela voz, pela iniciativa de indivíduos da intelectualidade lato senso, ou seja, dos jornalistas, dos professores universitários, e essas mentiras todas aí, são as primeiras coisas de quem o nosso telespectador deve desconfiar, quer dizer, quando o general diz assim, favorei um livro tal, façam isso mesmo, ou pelo menos criem uma espécie de dúvida permanente, Estado, coloquem-se no Estado de dúvida permanente, duvidar das coisas que dizem para vocês. Na verdade, ninguém deveria ou acreditar automaticamente, e tampouco desacreditar automaticamente em qualquer coisa que eles dizem. Isso vale também para o que nós dizemos aqui nesse programa. Então, a maneira como uma pessoa inteligente lida com ideias e com afirmativas alheias, e com as suas próprias, de certo modo, é imaginar o mundo, mais ou menos, como se fosse uma estrutura de quatro, uma cômoda com quatro gavetas. E essas quatro gavetas têm, às quatro, um grau crescente de certeza. Então, você tem uma gaveta bem baixa, onde estão as coisas possíveis. Tem uma gaveta um pouco acima, onde estão as coisas que são verocímeis. Uma gaveta um pouco mais alta, onde você põe as coisas que são prováveis, e uma gaveta bem alta, onde você põe aquilo que é certo. E não adianta você duvidar que existam coisas que são certas, porque existem sim. O fato de que você está agora, nesse momento, me ouvindo aqui na televisão, é tão absolutamente certo quanto o fato de que hoje de manhã nasceu o sol. Portanto, esse é um conhecimento que você põe na gaveta do certo. Ou seja, a primeira regra para alguém construir uma existência intelectual digna do nome, é você ser capaz de lidar de maneira relativa com as coisas que você ouve. Então, toda vez que a imprensa te conta alguma coisa, toda vez que você ouve um clichê, sobretudo se você não vivenciou os acontecimentos da Revolução de 64, você tem 20 anos, e estão dizendo para você que o que havia lá era uma ditadura feroz de uns gorilas, cujo único objetivo era torturar as pessoas por puro sadismo, e que os heróis, então, que impediram que isso acontecesse, que são essas pessoas que estão no governo hoje, merecem toda a consideração. Por favor, tire esta ideia da gaveta do certo e coloque numa gaveta mais baixa. Jogue lá para baixo do possível e duvide disso, apenas como hipótese intelectual. Diga assim, será que é isso mesmo? E vê como o tempo vai te ajudar a compreender um pouco melhor o que está acontecendo. Essa, me parece, a principal missão do general Negrão, hoje aqui à tarde, nos ajudar a desmistificar, a desemburrecer um pouco algum com a cabeça dos brasileiros com relação a esses assuntos ligados à Revolução. E olha, já que você comentou do Papa Bento XVI, o Ronaldo do Tatuapé de São Paulo, ele pede para comentar sobre os aldórios da revista Veja, acho que dessa, né? O Papa Bento XVI fala 16 idiomas. Será que ele também sabe dialogar? O que você acha? Sabe dialogar? Olha, eu não sou especialista em assuntos eclisáticos. E que hoje o Olavo não está aqui para falar. É verdade, o Olavo vai ficar devendo isso para você. Mas o que parece que a imprensa está fazendo é um esforço de demonização antecipada do homem. Quer dizer, você ouve os nossos bispinhos aqui, desculpe a expressão, os nossos cardeais aqui, quase todos, nem todos, né? Quer dizer, os cardeais aqui têm assim um olhar para isso, como se houvesse, tivesse saído na igreja, um grande desastre. Se você pegar a Folha de São Paulo de hoje, existe uma entrevista com o padre Leonardo Bosco, que foi aluno do cardeal Ratzinger, e depois, além de ser aluno do cardeal Ratzinger, ele foi julgado, porque o cardeal Ratzinger, no prelado do Papa João Paulo II, ele foi responsável pela versão moderna da Inquisição, que não se chama mais assim, né? E o padre Bosco, como outras centenas de pessoas, foram inquiridas pelo Vaticano, porque professavam ideias que eram discordantes da doutrina da fé católica. Você me dirá assim, isso é injusto? Não, isso é doutrina católica. Quer dizer, se a igreja tem que ter alguma coisa, é a sua própria doutrina. Ela tem o pleno direito de pensar como quiser, e se alguém não está feliz com isso, ele não pode continuar dividendo disso, ou debatendo isso, em nome da própria igreja católica. Quer dizer, a igreja católica tem todo o direito de dirigir-se ao senhor Leonardo Bosco, e assim, olha, por favor, você quando for declarar as coisas que você declara, você não pode mais fazer nome da igreja. Se você quer continuar na igreja, então você está obrigado a um silêncio obsequioso de um ano, e que você não poderá dar declarações. E essa foi a enorme, incrível, horrorosa punição que sofreu o padre Leonardo Bosco. Que freio, né? Perdão. Imagine se isso é punição que se apresente. Quer dizer, é uma punição absolutamente delicada, diplomática, de gente que queria realmente preservá-lo de toda maneira, mas também que não acha bom que um determinado frade saia por aí, dizendo as maiores barbaridades, fazendo as declarações mais absurdas. A igreja católica demorou dois mil anos para compreender mais ou menos o que é que deveria ter como centro doutrinário, e agora vem um padre analfabeto fazer uma porção de comentários em nome da igreja, e com isso vai produzir aí essas revoluções aí, esses distúrbios aí, vai colocar as pessoas em pede de guerra umas com as outras. Isso lá é missão para algum ser cristão, em última análise. Então, o que acontece? Como o processo todo é dominado por um pensamento esquerdista, o que fará a imprensa e tem feito é ficar com essa conversa de que o atual Papa não tem diálogo, que ele é um sujeito duro, que ele é um sujeito inflexível, pois eu acho que em algum momento da vida mesmo, você tem que ser inflexível mesmo. E você vai negociar tudo na sua vida? Os seus princípios também? Ora, que raio de ser humano é você? Eu tenho um dado momento que tem que ser inflexível, dizer assim, olha, realmente a igreja católica não admite o aborto. Pronto. Não interessa, não vai gelar com coisa nenhuma. A mesma coisa que não parece uma coisa boa para a mentalidade católica é o casamento homossexual. Isso não tem o que discutir. A igreja católica acha que não deve ser assim. Se você não é feliz com essa restrição, você pode escolher qualquer outra religião contanto. Escolha qualquer uma que ature a sua ideia, que ache que essa é uma ideia muito boa. Agora, a igreja católica tem que entregar no altar do dialoguismo moderno os seus princípios, aí já é pedido demais. Quer dizer, o homem que está lá agora, o Josef Ratzinger, ele é um homem que pelo menos tem a ideia de que os princípios da igreja católica são inegociáveis. Isso é uma coisa extraordinária. E você me dirá assim, não, mas isso vai fazer a expulsão dos fiéis da igreja. Mas os fiéis não saem por causa disso. Os fiéis saíram da igreja há muito tempo. A nossa vida contemporânea é uma vida profundamente antirreligiosa. Reparem, por que as religiões perdem adeptos? As religiões perdem adeptos porque antigamente as pessoas rezavam para Deus para lhes tirar a dor de cabeça. E hoje, como existe a aspirina, as pessoas não acham que tenham mais que rezar a Deus. Porque na prática, na verdade, o que acontece é que sempre se pediu muito pouco para Deus. Quer dizer, os seres humanos sempre pediram muito pouco para Deus. Sempre pediram que Deus lhes acudisse para resolver os problemas da sua existência material concreta, aqui básica. E as pessoas estão desespiritualizadas há muito tempo. Não será porque o Papa é contra o casamento homossexual que as pessoas vão deixar a igreja. Só que quem for muito tonto faz isso. Mas se você é tonto a esse ponto, não precisava nem tentar uma igreja. Por exemplo, para você, é uma coisa tão horrível assim, o Papa ser contra o aborto, a igreja ser contra o aborto, é porque você não entendeu nada do que está falando na igreja. Você nunca entrou, na verdade. Não é que você esteja saindo. Você nunca entrou. As religiões que estão dando certo hoje, que são essas seitas protestantes, dão certo porque são justamente as seitas que ficam aí prometendo para as pessoas coisas que as pessoas valorizam antes de mais nada. Às vezes, o sujeito vai para a igreja porque lá o pastor falou que você fica rico se você for para a igreja. Ora, quer dizer, o catolicismo ser contra isso, o catolicismo não professar essa mesma verdade, é uma coisa notável, maravilhosa, magnífica. Então, se você, se alguém é de verdade católico, no sentido de ter compreendido a essência do cristianismo, não será porque o Papa está mantendo os conceitos, os fundamentos religiosos intactos, que ele sairá. Então, é preciso que você preste atenção que começou o processo de demonização do Papa e ele irá continuar. Porque os nossos cardeais que estiveram lá, com exceção do cardeal do Rio de Janeiro, são todos cardeais absolutamente esquerdistas. E eles irão aqui para o Brasil e farão, obviamente, continuarão fazendo as suas políticas independentemente daquelas de Roma. Então, vai continuar essa espécie de tensão dissidente entre a igreja católica brasileira, estabelecida no Brasil, e a igreja católica internacional, digamos, da sua matriz. Então, essa nossa igreja que é semicismática, continuará sendo semicismática. Agora, achar que o Ratzinger é um sujeito de direita, é não entender o que é, de fato, o grupo da igreja, que é liderado, foi liderado, né, porque já faleceu, pelo cardeal Lefebvre, que achava que tinha que voltar para a missa em latim. Quer dizer, o Ratzinger certamente não se oporá a essa missa meio circense que tem hoje, então vai continuar topando isso, mas não é, de modo nenhum, representante da direita. Mas, como há um processo de demonização de tudo aquilo que parece ser conservador, então, preparem-se, porque este Papa será muito atacado pela imprensa em geral. E aí? Acho que você não deve esperar, de fato, a constituição aqui de uma sociedade socialista como a cubana, mesmo porque a cubana deve ser a última da sua espécie, né? Na hora que o Fidel Castro morrer, o socialismo cubano não poderá continuar sendo do jeito que é hoje, ou seja, um socialismo baseado numa figura demagógica, carismática, né, num sujeito que tem um poder, assim, de catarse com as multidões. Então, o que deve acontecer com Cuba é que Cuba vai ficar mais parecido com o Brasil do que o Brasil com Cuba. Em que sentido? Em sentido de que no Brasil já está funcionando a nova modalidade de socialismo, que é o sujeito neoliberal. Nós temos dito a vocês aqui, durante muitas oportunidades, que achar que neoliberalismo é igual a liberalismo, é a mesma coisa que achar que o porco espinho é uma espécie de porco. Quer dizer, neoliberalismo é a nova modalidade de socialismo. É aquela em que o poder político dá toda a liberdade relativamente possível para as empresas, as incentiva ao maior sucesso possível, daí haver até nisso um certo apoio à globalização, e as expropria violentamente pelo sistema tributário, e com esse dinheiro, então, constrói-se um aparato de Estado de espionagem e de manipulação dos cidadãos. Esse é o socialismo novo, que sonou-se o único possível após o desfecho ruim da fórmula socializante da União Soviética. Ou seja, não é mais possível imaginar uma fórmula como a cubana. Ao contrário, os cubanos parecerão cada vez mais com o Brasil, uma vez que o Fidel Castro tenha morrido. Essa é, provavelmente, a situação que nós iremos ter. É socialismo igual, só que é muito, muito mais sofisticado e muito mais invisível, porque contará com o apoio total dos eleitores. Teria alguma coisa a ver com o que se passa na China, Tom? A China é uma fórmula ainda intermediária muito grande, porque a China é um país hoje dominado pelo exército chinês, e na China criou-se uma forma de capitalismo, em que o exército chinês é sócio, o exército, provavelmente dito, sócio dos capitalistas internacionais. Então, o que acontece? Como os capitalistas só pensam em dinheiro, fundamentalmente, eles não têm outro sentido na existência, e, na verdade, eles foram feitos para isso, vamos ser sinceros aqui, eles acabam tolerando e admitindo qualquer espécie de governo. Não sei se vocês lembram quando o Lula começou a aparecer, que ia vencer a eleição, uma dúzia de capitalistas brasileiros muito vistosos, muito grandes, muito poderosos, saíram automaticamente dando vivas e achando isso muito bom, porque eles sabem que a submissão do capital ao Estado é uma coisa obrigatória, até por causa das naturezas diferentes dessas duas classes sociais, os capitalistas e os que detêm o poder político. Então, na China acontece assim, eles têm uma forma capitalista em que o estrangeiro vai lá e tem que dividir o lucro com o exército, e o exército chinês fica cada vez mais poderoso, e hoje é o único exército com o poder militar de, eventualmente, criar uma espécie de detente com os Estados Unidos. A União Soviética, de certo modo, desistiu desse tipo de ação militar, de militarização do país, e o exército chinês, com o dinheiro dos capitalistas, esses capitalistas vão nos vender a corda com a qual nós os enforcaremos. E é mais ou menos uma sábia expressão, porque é assim, quer dizer, os capitalistas dão todo o seu dinheiro para os chineses, os chineses pegam o resultado daquilo, vendem aqueles produtos no mundo inteiro e, com o resultado daquele lucro, a China vai construindo, continua construindo um império, um império que é o exército chinês, que é o único exército no mundo hoje com o poder de contraposição militar dos Estados Unidos. Sob o ponto de vista de equilíbrio de forças internacionais, não deixa de ter algum valor, mas, por outro lado, trata-se de uma potência ideológica, ou seja, uma potência que quer transformar todo mundo em servo de um regime, de uma burocracia estatal. Então, no caso da China, há uma fórmula muito específica de capitalismo, de socialismo e de capitalismo acontecendo nesse momento. O normal é que a fórmula sociosocial-democrata europeia, que é essa que nós temos aqui, vai se tornar a fórmula dominante, ou seja, um Estado absolutamente espião, que mete o nariz nas contas das pessoas, sabe quanto você gasta no seu cartão de crédito, sabe onde é que você andou, que tipo de coisa você comprou, que lugares você frequentou. Um Estado que conhece tudo sobre a sua conta bancária, um Estado que regula o seu modo de pensar. Então, vocês imaginem que situação ridícula viveu o Brasil na semana passada. Alguém do senhor já foi a um jogo de futebol? Será que vocês têm ideia do que um jogador fala para o outro durante o jogo inteirinho? Agora, por que o sujeito lá, o argentino, chamou o outro lá de qualquer coisa que tenha conhecido? Vocês acham que é a torcida de São Paulo? Chamando, falando para o juiz, gritando em uníssono, coisas muito desabonadoras sobre a mãe do juiz, não está cometendo um crime de perjúrio também? Quer dizer, por que esse delegado não prendeu todo o time, toda a torcida do São Paulo também? Quer dizer, chegamos ao cúmulo, se você tem alguma ideia do que se diz num jogo de futebol um para o outro, achar que é possível injuriar alguém num contexto de futebol, é uma coisa de um ridículo tão atroz que só mesmo o Brasil é capaz de fazer uma coisa dessa. Quer dizer, todos são absolutamente culpados, portanto, são todos completamente inocentes. Então, vocês percebem, quer dizer, o que o Estado, o socialismo moderno, o socialismo moderno quer fazer, ele quer controlar as coisas que você pode e não pode dizer. E ele vai lá, isso com o quê? Com um aparato de escuta e controle estatal sofisticadíssimo, que é financiado por quem? Por esses empresários gananciados que só pensam em ganhar dinheiro, e achando que, então, terão o seu direito de ganhar dinheiro garantido, farão qualquer submissão ao poder dessa gente. Esse é o socialismo moderno. Portanto, o Fidel Castro é uma espécie de dinossauro. Ele é um sujeito cuja existência irá, o fim da sua existência coincidirá, fim do socialismo romântico tirânico que ele inaugurou, de certo modo, na América Latina. Então, não haverá ninguém mais significativo como Cuba, e Cuba será um socialismo padrão brasileiro, ou seja, social-democrata, que é um sistema anestesiado, hipnotizado, em que as pessoas não sabem que estão virando todas súditas do poder burocrático. Tenho duas aqui para você, sobre religião, tá? A Rosa do Joveve, do Munir, desaprova o senhor chamar todas as religiões evangélicas de seitas. Ela diz, sou da Igreja Batista e tenho uma religião sólida baseada na Bíblia. E o Marcelo de Jardim das Américas, ele pergunta, Munir, onde está escrito que a Igreja tem o poder de divulgar a Palavra de Deus? Bom, então vamos lá. Então, eu sou só católico, tá? Eu não sou teólogo. Em primeiro lugar, chamar alguma coisa de seita não é falar mal dessa coisa. Ser uma seita não é nenhum defeito. Seita não é uma palavra que tem uma conotação negativa em si. O que é uma seita? É uma espécie de afluente de uma grande religião. Veja, antes de haver qualquer uma das seitas protestantes, que começaram lá pelo século XIV, XV, nos países germanizados, né? Os germânicos. Eu acho que se os padres tivessem dado para Lutero um bispado naquela época, não tinha acontecido nada disso. Provavelmente, teria sido o melhor para o mundo. Mas ser uma seita não implica em ser uma coisa ruim. Existem diversas seitas aí que seguramente têm muito valor. No entanto, é preciso que vocês saibam que é o grande problema desta política de seitas. Ou seja, quando você... O que faz Martinho Lutero? Martinho Lutero diz assim, olha, religião é uma coisa pessoal. Cada um pode ser a sua. Cada um pode ter o seu modo de ver a religiosidade. Sabe qual é o mal que isso tem? Em primeiro lugar, isso propicia a proliferação de entidades, de agrupamentos de pessoas, que nem sempre entendendo muito bem o que aconteceu. Reparem, o grande mérito de você pertencer a uma igreja tradicional como a católica, como também é o judaísmo, como também é o mal-metanismo, que são as religiões propriamente ditas, digamos assim, é que você entra de carona num corpo básico de conhecimentos que tem uma espécie de triagem e seleção de dois mil anos. Bom, na hora em que você resolve criar a sua própria religião, que é o que faz o sujeito da seita, você resolve que você vai fazer a sua própria igreja. Então, você pega a Bíblia, que está ali, e na Bíblia, certamente, para responder a segunda pergunta, não diz que o catolicismo é a única religião, mas ali diz que Jesus Cristo disse que, sobre Pedro, construiria a sua própria igreja. Ou seja, há ali, seguramente, uma indicação de que Jesus Cristo teria desejado que se construísse uma igreja para os cristãos, esta igreja que perfaz, que significa, que se transforma no corpo místico de Jesus Cristo. Pois esta ideia de que Pedro é o começo da igreja está na Bíblia, sim. Mas, por outro lado, eu não acho errado você imaginar que pudesse haver outras igrejas. Certamente, essas igrejas protestantes mais antigas são, de certo modo, muito honradas e têm muito sentido e muito valor. Não tenho a menor dúvida disso. Não gostaria que você achasse que eu as critiquei. O problema central é que, quando você começa a iniciar a sua própria igreja, e hoje em dia não é que o sujeito inicia a sua própria igreja tentando criar uma igreja cristã. O sujeito pega um pedaço de budismo, um pedaço de cristianismo, um pedaço de maometanismo, um pedaço de não sei o quê, um pedaço do grupo Bahá'í e faz uma espécie de purpurri religioso que ninguém é capaz de entender, muito menos ele que inventou. Então, é assim, por que a gente tem que ficar procurando essas abordagens novas, quando, na verdade, é melhor se você pudesse prestar atenção naquilo que tem dois mil anos de competência? Porque, se faz dois mil anos que é um corpo de conhecimento estabelecido, isso deve ter algum valor em si. Ora, quando você permite que qualquer pessoa faça a sua própria religião, o sujeito começa a interpretar a Bíblia e ele começa do zero. Embora tenha dois mil anos, vocês acham que foi fácil chegar a esse corpo de conhecimento que há hoje? Por exemplo, durante uma enorme quantidade de tempo, havia uma dúvida sobre se Jesus Cristo era Deus ou se Jesus Cristo era um profeta, ou um homem iluminado, ou um homem tocado por Deus. A decisão desse dilema durou. O nome disso chama-se Heresia Ariana, de O'Ariano, um bispo lá da África, de Ipona. Essa encrenca sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo durou séculos para ser resolvido. Bom, então o problema das pessoas que começam a montar seitas, é que elas têm que começar a entender tudo de novo. Será que elas serão capazes? Será que gente muito mais inteligente do que o senhor que está me ouvindo, eu e todos nós aqui, gente muito mais inteligente do que nós, já não resolveu esses problemas há muito tempo? Então, o problema da seita não é ser seita. Ser seita não é nenhum problema. Não tome a palavra seita como negativo a ser, a senhora tem isso na cabeça, tire. O problema da seita é que ela é, de certo modo, uma ingenuidade. De certo modo, as seitas protestantes também são, desde as primeiras. Só que elas, aos pouquinhos, foram aprendendo e amadurecendo e tornaram-se muito úteis. Qual seria, no entanto, a diferença para o mundo? Qual seria, de fato, a diferença para o mundo se não tivesse existido seita protestante nenhuma? Absolutamente nenhuma. Zero. Muito pelo contrário. É muito provável, muito provável, que uma das razões do nazismo na Alemanha tenha sido a baixa evangelização insuficiente da Alemanha. E se essa evangelização insuficiente aconteceu, provavelmente um pedaço da culpa pertence ao protestantismo. Se a gente for falar de religião, é melhor deixar para um teólogo, né? Pois é. Porque, se não, é interessante, o Edgar, do bairro Saúde, São Paulo, pergunto o que vocês poderiam comentar sobre os críticos literários e quais são os mais confiáveis? Quais as dicas para lermos as críticas literárias? Vocês podiam dar uma dica aqui para o Edgar? Olha, eu não sei, eu sou formado em letras também, mas eu não tenho capacidade de ensinar você a respeito disso. Eu só digo a você o que eu faço. Eu acho que a obra literária, de crítica literária mais importante que alguém pode ler, chama-se História da Literatura Universal, ocidental, perdão, do Otto Maria Carpó. O Otto Maria Carpó era um austríaco que veio morar no Brasil, lá por volta de 1950, alguma coisa, e ele escreveu uma enciclopédia sobre literatura ocidental, que se tivesse sido escrita em alemão, que era, aliás, a sua língua de origem, seria, certamente, a mais importante obra de crítica literária da história. Está em português, você não consegue comprar o livro novo, eu acho que está esgotado, insisto no nome, História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpó, e que dá a você uma visão panorâmica extraordinária do que é, do que significa, na prática, a literatura. Eu sugiro que você faça esse exercício, que é aquilo que eu faço pessoalmente. O que o Muniz está defendendo o Hatzinger ao lado de um general? Para me vingar dos generais, porque os responsáveis, no Brasil, pela redução do ensino religioso, foram os governantes civis, basicamente o pessoal da maçonaria, e os generais depois. No Brasil, uma grande implicância sempre houve na história, tanto é que, durante a Revolução de 64, uma das coisas erradas que fizeram foi até proibir que as escolas estrangeiras, que tinham nome como Sacré-Cœur de Jesus, que tinham nomes estrangeiros, Colégio Goncião, acho que deixaram, tivessem que mudar. Quer dizer, a implicância que sempre se teve, o poder sempre teve no Brasil, com o ensino religioso, é um dos responsáveis pelo atraso. Então, eu estou aqui apoiando o cardeal Hatzinger, com provocação aqui. A pergunta dele já mostra que ele é preconceituoso, que ele associou o cardeal, que é dito como reacionário, a um militar. Então, não tem respeito. Olha, faça o seguinte, lembre-se de quanto o general de esquerda tem no mundo. Por exemplo, o José Dirceu é oficial do exército cubano, não sei se você sabia isso. Ele foi oficial do exército cubano. Então, em Cuba, há milhares de generais que devem ter um ódio mortal do cardeal Hatzinger. Então, veja, não se trata aqui de nenhuma espécie de... Não se trata aqui de nenhuma espécie de patipri, de nenhuma espécie. Mera coincidência, no mundo acontece coincidência do tempo todo. E a Aparecida do Bairro Jardim, São Paulo, pena que nem todas as pessoas tenham acesso ao programa, pois é muito importante que, se não todos, ao menos muitos percebam o que está acontecendo conosco e com o nosso país. Parabéns. Obrigada, Aparecida, pela sua audiência. E essa daqui também queria fazer aqui, nós temos uma aqui para o Munir. Eu tenho tantas perguntas aqui, vai acabar bem assim, né? Cinco horas a gente se encerra e ficamos com as perguntas aqui. Mas, o que vocês acham de dar asilo a um antidemocrata, o ex-presidente do Equador? Não está na hora de pedir o impeachment do Lula? Isso foi o José Darcy da Afonso Pena. Eu acho que são dois assuntos diferentes. Eu, sinceramente, não sei julgar a crise do Equador. Não estou informado ao ponto de poder dar uma opinião sobre essa parte. Ora, pedir impeachment para o Lula já teria razões sobejantes, né? Porque há tantos e tantos e tantos desrespeitos às regras constituídas do país. Na hora em que um determinado partido tem como missão produzir uma ditadura socialista, que é o que estão fazendo da prática, os inúmeros e inúmeros fatos narrados aqui pelo Olavo de Carvalho são prova disso. Significa que, seu ponto de vista de merecimento, obviamente, já podiam ter feito isso. Agora, as condições para isso são absolutamente impossíveis, porque o partido dominante domina completamente as mentes e os corações da imprensa, dos professores, da intelectualidade. Não tem artista que não esteja apaixonado por ele. Então, eu não sei se isso não é um fato mais importante do que o merecimento ou não do impeachment. Não parece que seja possível, na prática, fazer isso. Teria que haver uma enorme rebelião intelectual contra a situação que tem hoje. Isso parece completamente fora de questão, muito, muito remoto. Não acredito que aconteceria. O nacionalismo é uma utopia ou a solução para o país? O Brasil deveria ter uma bomba atômica, investir no armamento? Bom, eu acho que o general terá uma opinião diferente da minha, né? Somos pessoas com visões, com existências diferentes. Eu diria o seguinte, quando se fala nacionalismo, eu queria muito que, em primeiro lugar, se fizesse uma separação sobre qual tipo de nacionalismo se está falando. Então, o mais interessante sobre o assunto nacionalista, nacionalismo, é que os nacionalismos quase sempre são nacionalismos de orgulho nacional. Por exemplo, o sujeito se orgulha. Você pergunta para um alemão por que ele gosta de ser alemão. Ele diz, ah, porque a Alemanha produziu metade da filosofia. Porque a Alemanha tem os melhores músicos eruditos do mundo, escreveu quase toda a música germânica. Porque a Alemanha produz as melhores máquinas. Você passa para um italiano e pergunta assim, por que você gosta de ser italiano? E os italianos dizem assim, não, eu gosto de ser italiano porque a Itália tem o melhor design do planeta, porque a Itália fez metade da pintura. Você vai para a Espanha e eles dizem que gostam de ser espanhóis porque eles conquistaram a América, porque eles têm outra metade da pintura deles, metade é Itália, metade é Espanha. Aí você vai a Portugal e pergunta por que eles se orgulham de ser portugueses. Mas eles dirão, é porque o pequeníssimo Portugal produziu o maior de todos os feitos de navegações trans-oceânicas do mundo. Ou seja, esses nacionalismos todos são baseados numa espécie de admiração que o indivíduo tem pelos feitos e coisas notáveis que a sua sociedade, o seu país produziu. Aqui no Brasil o nacionalismo em contradiço é um nacionalismo de perdas no lugar de ser um nacionalismo de ganhos. O sujeito é nacionalismo porque tem medo que ele roube a Amazônia, que ele roube os minerais, que ele roube isso, que ele roube aquilo, que ele move os ovos de passarinho e não sei o que, e as ervas. Quer dizer, o nosso nacionalismo, em vez de ser um nacionalismo de ganhos, é um nacionalismo de perdas. Eu acho que esse é o primeiro grande problema que os brasileiros precisam resolver antes de começarem a entrar no assunto nacionalismo. Então, eu queria dizer só sobre esse assunto, esse ponto, que o nosso telespectador meditasse nesse fato. Quer dizer, por que é que o Brasil não consegue ter um nacionalismo de ganhos? Agora, você me dirá assim, não, mas ele tem, quando ele fala das suas façanhas futebolísticas e carnavalescas. Bom, eu diria assim, aí então, embora nós estejamos acertando no símbolo do vetor, quer dizer, vetorialmente estejamos certos, na verdade, nós estamos errando na altura da curva. Porque achar que um país de 180 milhões de habitantes, como nós, sem nenhuma catástrofe, com um enorme território, que é duas vezes maior do que a Europa sem a Rússia, só consegue fazer um carnavalzinho, um lixo nuca, e ganhar um jogo de futebol, que convenhamos, embora seja interessante, é um assunto absolutamente medíocre, sob o ponto de vista do gradiente de valores humanos. Então, o Brasil precisa, antes de ficar discutindo nacionalismo, é preciso que nós conseguíssemos fazer uma vintena de façanhas, como, por exemplo, nós fizemos na soja. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Essa façanha é muito, muito, muito melhor do que o carnaval do Rio de Janeiro, com o da Bahia juntos, que se pulverizam antes da grandiosidade dessa façanha. Então, o Brasil precisaria criar 20 outras façanhas como essa, ou 30 façanhas como essa, para começar a poder sentir o que é nacionalismo de verdade, ou seja, aquele orgulho incrível de você pertencer a um determinado lugar. E não esse medo irracional que tem, que nós temos, que nos leve às coisas, que é a base do nosso nacionalismo, em contradiço, aí por aí, nas esquinas e becos. Ele tem algum livro lançado. Fala aí, manhã do teu livro. Pois é. Então, você tem dois livros, um chamado A Economia do Mais, que é uma teoria de desenvolvimento contemporâneo. Você encontra em Curitiba, na Livraria do Chaim e na Livraria Guerreiro. E há um livro novo, que sai agora essa semana, novo em folha, chamado O Brasil que Deu Certo, a Saga da Soja Brasileira, que eu assino junto com o Gilberto Zancopé, que é uma análise de como foi que o Brasil conseguiu este milagre, que não foi milagre nenhum, foi a associação entre a capacidade de trabalho do agricultor brasileiro, extraordinária, gente que o governo esqueceu e não atrapalhou, mais a capacidade brasileira de produzir plantas, ou seja, a nossa competência fitotécnica, e a alma grande de algumas autoridades, de alguns grandes ministros da agricultura, que ajudaram e não atrapalharam, saíram da frente. Então, quando você analisa essas três coisas, toda vez que no Brasil deixam as pessoas trabalharem e não amolam, toda vez que não fiquem colocando obstáculos, não fiquem criando vergonhosas exigências para depois vender mais vergonhosas ainda, indulgências e facilidades, o Brasil faz coisas notáveis. Nós poderíamos ter o PIB da Itália, pelo menos hoje, se fôssemos capazes de aplicar o que aconteceu na soja, em tudo que se faz no Brasil, em qualquer assunto, desde a contenção da criminalidade, até qualquer coisa que você possa imaginar, até a mais avançada pesquisa científica brasileira. Então, esse livro que sai agora essa semana, também pode ser encontrado no Chaim e na Livraria Guerreiro, chama-se O Brasil que Deu Certo, a Saga da Soja Brasileira. Nesse segundo livro, eu assino junto com o Gilberto Zancopé, José Munir Nasser e Gilberto Zancopé. E também, nesses mesmos dois pontos de venda, você encontra a Economia do Mais, que é uma teoria sobre desenvolvimento contemporâneo, que poderia dar resultados extraordinários para enriquecer o Brasil. E o Henrique do Batel, ele pergunta, Munir, se você concorda com livrarias, como a do Chaim, vendo livros de Hitler, Minha Luta, que é um livro racista. É, esse é um problema grave, né, porque você nunca deve esquecer que o livreiro é um empresário. O Chaim até que não é um exemplo muito bom, porque não sei se vocês lembram, que quando houve a edição do livro da Zélia, que foi ministro da Fazenda, ainda ele se recusou a vender. Saiu em toda a imprensa nacional um livreiro que disse que não venderia um determinado livro. Porque ele achou, olha, esse livro aqui é um negócio tão indecente, quer dizer, é tão absurdo o que a ministra fez, que eu não vou vender isso. Então, ele é, o Chaim ainda é o tipo de livreiro capaz de tomar medidas, assim, de natureza drástica. Agora, é claro que você está interpondo aqui, agora, uma espécie de restrição moral à venda de alguns livros. Olha, é muito difícil... É muito difícil... Por que ele vende o capital? Pois é, é muito difícil você criar um critério de verdade para estabelecer isso. Veja, sob algum ponto de vista, é capaz de 10% dos livros de uma certa livraria, qualquer que seja ela, serem inadequados a um certo modo de pensar. Então, como é muito difícil fazer uma coisa dessa, eu acho que, nesse caso, era melhor a gente dizer assim, olha, o mundo das ideias está aí para ser tomada a consciência dele. O problema de uma ideia racista não é que ela seja ruim, se ela é ruim, enquanto as pessoas acreditam nela. Quer dizer, se tem um determinado livro que defende uma posição, uma postura racista, eu sou, pela opinião, sinceramente, que ele deve poder existir. Eu não acho que as nossas opiniões devem ser censuradas. Por exemplo, eu jamais censuraria alguém que fez um xingamento racista, xingou lá uma pessoa de cor de orangotango. Eu acho que isso não poderia ser jamais punido. O que tem que ser punido é a discriminação de uma pessoa de uma certa categoria, seja ela por cor ou por opção sexual, qualquer coisa que seja, retirando dela um direito que ela tem diferente dos outros. Isso não pode ser feito. Para mim, racismo é isso. Racismo é quando você impede que a pessoa tenha o mesmo grau de acessibilidade. Agora, o estabelecimento de uma opinião sobre os outros, sobre qualquer coisa que seja, deveria ser livre. E as pessoas não diziam, eu vou levar isso tão a sério. O que é que tem? Se alguém acha, faz algum comentário sobre mim, por exemplo, eu sou 50% de árabe, tenho muito orgulho de ser 50% de árabe. Se alguém acha que sou turco ou qualquer coisa, isso não me ofende de modo nenhum, tanto faz. Imagine você, se eu agora vou fazer uma onda, se eu vou procurar a polícia, só porque alguém me chamou de turco. Quer dizer, isso tem que ser muito infantil e primário para alguém se comportar assim. O sujeito chama-se grafite e fica ofendido quando um argentino o chama de não sei o quê. Vocês acham que o tal do grafite não xingou o argentino de todas as barbaridades possíveis e não é de nada? Se o grafite não xingou a mãe do argentino disso e daquilo, ele é um bobalhão, porque é assim que faz em futebol. Será que vocês nunca jogaram uma futebol na vida? Vocês têm ideia do que é o grau de pressão de pontapé fora da vista do juiz, de cutucão, de cotovelada no baixo, de dedo no olho, vocês pensam que é o quê? Um jogo de futebol? Será que vocês pensam que é um jogo de madames, de mocinhas, virginais? Então, é um ridículo atroz e absoluto que se tenha dado qualquer importância para isso. Tem que prender, na hora de, não pode deixar ninguém sair do estado, estão todos presos por injúria. A torcida toda. Vocês já viram uma atletiva como é que é? Vamos deixar de ser ridículos? É preciso ter uma certa compreensão. Você não pode expulsar do mundo da apresentação de ideias, nem mesmo as ideias racistas. Agora, o errado está é haver uma espécie de conspiração para fazê-las funcionar entre as outras. Agora, se alguém tem uma opinião achizo ou assado, ou essa ou aquela, por um qualquer que seja o grupo humano, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, deixa ficar na prateleira lá. Agora, criar um critério de definição moral para isso é impossível. Não dá para fazer. Quem é racista, o que não é? Quem é sexista, o que não é? Então, como é que faz? Então, não tem prática, não há meio prático de fazer isso. Entendo uma coisa importante, por exemplo, de vez em quando eu ouço, assim, eu como economista ouço as pessoas falarem consumo responsável. Não, porque as pessoas têm que consumir responsavelmente. Eu pergunto, o que é consumir responsavelmente? Não, consumir só aquilo que é suficiente. Bom, pergunta, o que é suficiente? Onde é que tem no mundo da ciência econômica um termômero para dizer quanto chope é suficiente numa noite quente de verão na praia? Para certas pessoas vai precisar de uns 35 chopes. Para outro, talvez precise de meio. um chope daquele, caçulinha. Quanto é suficiente para você a frequência de troca de carro? Quer dizer, essas coisas de natureza moral não podem ser implementadas como exigências de comportamento humano, porque é justamente isso que faz a nova era. Você tem que deixar as ideias aparecerem, deixa as pessoas dizerem o que pensam, porque dizer o que você pensa não tem mal nenhum. o mal é transformar aquilo que você pensa está errado numa discriminação concreta. Então, o que você não pode fazer é retirar os direitos à igualdade civil das pessoas por essa ou por aquela razão. Agora, se alguém está interessado em escrever livro falando o mal dos árabes, o mal dos judeus, o mal dos pretos, o mal dos italianos, dos iranianos, tanto faz. se a gente for criar uma espécie de censura a isso, nós vamos criar justamente o que a nova ordem mundial quer. Ela quer que as pessoas só pensem de um jeito, pronto. Então, nós vamos ter que censurar tudo e todas as coisas, vamos voltar ao tempo da censura, em que haverá lá um funcionário público muito mais analfabeto que o pior dos analfabetos que estão escrevendo livros, fazendo a seleção daquilo que é o nosso. É muito difícil medir. Como é difícil de medir, não dá para fazer nada. Você não deve apoiar livros racistas, mas você deve deixar que eles existam. Corajosamente. Lembra que você comentou sobre a religião protestante e o nazismo? O Atílio da Vila Aure pergunta para você comentar sobre essa relação que você falou, religião protestante e o nazismo, para ele não ficou muito claro, um pouco concuso. Eu quis dizer o seguinte, é muito difícil entender como é que um povo tão civilizado quanto o povo alemão, perceba que quando o nazismo acontece na Alemanha, imagine você a quantidade de contribuições civilizatórias que a Alemanha tinha feito. Imagine a enorme quantidade de invenções, de descobertas, de compensamento científico que havia sido produzida pela Alemanha, pelos povos germânicos em geral. A Alemanha, é complicado falar Alemanha, porque a Alemanha é um país muito novo, é quase o último estado da Europa, eu acho que só a Itália é mais recente do que a Alemanha. Então, os países germânicos que pegam a Suíça inteira, os povos germânicos, pegam uma boa parte, pegam a Áustria, a Alemanha, uma boa parte da Antiga, da Tchecosováquia atual, uma boa parte da Polônia, a pedaço da Polônia de cultura alemã, toda aquela região da Alsácia e Lorena da França, ou seja, os povos alemães, germânicos, fizeram uma contribuição civilizatória enorme. No entanto, como foi possível que um povo tanto tenha produzido um movimento tão absurdamente cruel como o nazismo? Essa é uma das coisas mais intrigantes da história. Como foi possível um povo com esse grau de civilização produzir o nazismo? E quando você vai estudar, não há muito consenso, não, sabe? De modo geral, dá-se para esse assunto explicações econômicas. Foi a Primeira Guerra Mundial que gerou a Segunda, o Lord Keynes escreveu, quando obrigou-se a Alemanha a submeter-se a reparações incrivelmente absurdas e injustas depois da Primeira Guerra Mundial, o Lord Keynes escreveu um livro chamado As Consequências Econômicas da Paz, em que ele previa que a Alemanha ia novamente à guerra, que de fato aconteceu. Bom, então, podemos voltar um pouquinho mais para trás, como foi possível ter havido a Primeira Guerra Mundial? Mas, quando você olha para a Segunda Guerra Mundial, como foi possível ter havido, dentro de um contexto militar, que poderia ser só a guerra, uma perseguição tão extraordinária a indivíduos pelas suas diferenças raciais, por exemplo. Então, eu queria dizer a vocês que há quem pense, há alguns autores que acreditam nisso, que uma das razões pelas quais aconteceu isso é que havia ainda na Alemanha um baixo grau de evangelização, ou seja, a Alemanha não havia se cristianizado perfeitamente. E eu, como sou um católico, assim, vocês devem ter reparado que eu sou um católico bem animado, como um católico, eu queria dizer a vocês que eu acho que essa teoria tem um certo sentido. Na hora em que você retira o exercício religioso de um contexto, de um conjunto, de um eixo principal de exercício daquela religiosidade, vocês podem reparar que o catolicismo não produziu barbaridades equivalentes. Se você se lembrar da Inquisição, lembre que a Inquisição em 400 anos matou 40 mil pessoas, que foi uma parte ínfima do que foi morto, por exemplo, nos campos de concentração da Alemanha. Então, eu queria dizer a você que o protestantismo talvez não tenha sido capaz de evangelizar a sociedade alemã com a mesma competência que o catolicismo poderia ter feito. Eu sei que dizer isso é uma coisa um pouco assim, radical, mas eu acho que esse programa aqui é para a gente falar mesmo para vocês e coisas para vocês pensarem. Então, é isso que eu estou dizendo. eu estou dizendo que a existência do protestantismo não deve ter feito muita diferença na história da Alemanha. A Alemanha poderia ter tido talvez um desempenho humano melhor caso ela não tivesse se transformado em protestante. Quer dizer, em última análise, não sei para que serve isso. O catolicismo tem dentro de si todos os ingredientes que são bons do protestantismo. A única razão pela qual se cria essas seitas é por mera rebelião, por vontade de ter autonomia, por falta de disciplina, por querer autonomia econômica frente à igreja católica. Portanto, eu não vejo nenhuma razão de natureza doutrinária para que existam seitas. Algumas delas vão bem e têm sucesso e eu acho que tem muitas que têm muito mérito porque as pessoas que estão nelas são pessoas de muito mérito, mas eu não acho que faça muito sentido não. Não sei qual é a razão disso existir. É isso que eu quis dizer naquela hora. Eu gosto disso.